E aí pessoal da Marnais, estou bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Já não sei, mas me prometo mandar fazer vídeo de assinar uma arma atrás. Tipo, fica a ter uma preguiça. Fica a ter uma preguiça não, fica a ter dura aqui dentro. Não tem muito trabalho de uma fã, se você chega, muito trabalho de escola. Agora eu entendo, ela é só farsa. Bom, tem muito trabalho de uma fã, tipo no centro. Não tem muito trabalho de escola, não fica a ter dura aqui dentro, não fica a ter dura aqui dentro. Não fica a ter dura aqui dentro. E esta, não dói, esta seta hora, não levanta, seis horas. Agora, vocês acham que essa jora, está a ter sol de arma, camba, assim. Ninguém tem luz, que está grava fixe. Já, um garçazinho, chega a mais qualidade de imagem, negócio ali, está só aquele muito fixe. Hoje é uma sem pressa fazer um vídeo antes, não sei bem, checa ali, não ia fazer mais uma reação. Então, não sei bem, põe a minha PC da grava, não esqueça de subscrever, deixar like, compartilha. E, não checa o vídeo. Ei! Minibla tem creio, não sei bem. Mas para quem quer conhecer Minibla, Minibla também é uma brava. Não sei por que eu parei fazer vídeo, mas tem só cena de ficha, que eu vou fazer roupa que eu lanço. Camisa, capa móvel, caneta... Já, um garçazinho que... Não. Não é o meu mundo não. Porque você fala, não é? Nossa cara, eu sei que tenho você. Você não vai viver com você? Deixa que você tenha banho. Não, não é? Você vai te ver? Não! Você vai te ver com você. Para que você se transforme na vida? Isso... Você vai me ver com você! Eu te vi uma família de quarentena, se está aparecendo no canal, depois do vídeo, se é que eu parei para ler um pontinho, uma exclamação, se eu esqueço, depois eu vou ver se está fixo também, então, eu checo. E aí, eu quero dizer, então, eu gosto de... eu gosto de... e aí... é a pergunta... é isso aí... é isso aí... então, eu estou falando agora... Ficou? Com praça brava Eu li, eu não sei se li máscara nem com tiro porque tá, nem a ave maria Onde que é que gosta é na loja? Se você só entra sem máscara Eu exiguro pra uma loja, uns 20 minutos pra uma loja Na hora quando não te ganha entra, se você não entra sem máscara Só não brincar era com alguém Eu não sei se não, não sei se não Ai corona boboi, ai corona boboi Cabo mata mais que sim, cabo mata mais que sim Ai corona boboi Ficou é, consegui pânico de fiche Você é brava Ai corona boboi, cabo mata mais que sim Cabo mata mais que sim Ai corona boboi, ai corona boboi Cabo mata mais que sim, cabo mata mais que sim Ai corona boboi, ai corona boboi Cabo mata mais que sim, cabo mata mais que sim Corona, já está na maria do babo caça Ano, já não está cansado Por isso, sei de li Já não está cansado de estar dentro de caça Vá, toro, teus bons Tô rabo Pô, vá, sai Vamos, vai, vamos, vai 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 Fica a ver se você me parece não é o seu melhor É uma página, eu creio, cadinha como vai ficar a ver se você me parece não é? Já pessoal, aqui foi mais um vídeo Um vídeo curto se você está de oração Pessoal, pra você me postar vídeo Quem que ainda está subscrito Se inscrevam, se inscrevam, deixem o like e compartilhem. Eu não tinha 13 mil faixas, mas faixas para o Maré. Eu sei nada, Maré. E que foi mais um vídeo. Olha que Corona passa. E se for eu criar mais tempo, eu sou o vídeo fixe. E que não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Fui.